E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e cara, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre The Walking Dead, né? Porque o pessoal só gosta de The Walking Dead aqui no canal, né? Só assista quando tem The Walking Dead! Então pra continuar essa série aqui no canal, tem que ter muito gostei aí embaixo, tá? Tem que... Adeus, a morte é tão real! Tá, velho, combacinho! Que loucura, mano! Olha só isso aqui! Hashtag morri, meu Deus! Olha só isso! Alô? Véi, morri! Tipo, tô morto! Quê? Cara, assim ó, tem um maluco morto aqui em casa igual a mim, sabe? Eu tô achando que é viagem no tempo, esse tipo de coisa aí, sabe? Voltou no tempo, né? Sei! Cara, corre pra cá agora, tá? Eu não tô brincando com você! É sério! Sei não, você tá parecendo aquelas pegadinhas, sabe? Do bum bum bum, se inscreva! Bum bum bum... Sei lá, cara, acho que tudo devia ligar pra polícia! Ah, ligar pra polícia e dizer, aí, tem um cara igual a mim morto aqui no chão! Não, já vi isso aí no SBT, cadê a NACERTA! O que você vai fazer então? Já viu Barbie? Hã? Barbie, já assistiu? Já! Então, não tem nada a ver! Tá, agora a gente só vai colocar ele aqui na banheira, é isso? É, no três, tá? Tá bom! Um, dois, três, vai! Peraí! O que foi? O que é aquilo ali na mão dele? Ih, parece um papel, um bilhete... Bilhete? O que é que tá escrito aí? Nada! Nada! O que é que tá escrito nada? Nada! Tem um cara morto na tua casa, igual a você, hein? Um bilhete na mão não é nada! Irmão! Por que é que eu vou mentir pra você? A gente é brother, velho! Não tem nada aqui, ó! Viu? Nada! Fala logo o que é que tá escrito... Não tá escrito... Solta! Pega então! Não! Pega! Não, cara, eu não acredito! Tem um vacilão, meu! Tem um vacilão! Pô, mano! Não tinha escolha! Isso era uma promessa nossa! Eu ia tatuar o teu nome no meu peito e tu ia tatuar o meu nome no teu peito! É, beleza! Promessa de amigo, né? Não sei o que é que, mano! A gente era criança! Tinha 18 anos! Agora a gente tem 19! As coisas mudam, né? Cara, eu vou te matar... Ai! O que é isso? O que é que você vai fazer com isso? Ei! Você vai me matar? Vai sentir a mesma dor que eu senti, tá bom? Calma! Eu só vou botar meu nome aqui acima! Relaxa! Não! Para! Não! Para! Corta! É o quê? Parabéns! Você mandou muito bem! Sério? Não, mas teve uma hora que eu dei uma improvisada, ele não ficou meio falso? Você foi incrível! Melhor em anos! Que porra é essa, velho? É pegadinha! Que tipo de pegadinha é essa? Não! É que eu estou fazendo um teste para ser o novo estagiário do canal Bum! E a gente encontra um cara igual a você! É! E era para você pensar que ele era um cara do futuro e vai te trazer uma mensagem, entendeu? Só que na verdade era só mais uma pegadinha do canal Bum! Tá contratado! Mentira! Eu fui contratado? Foi! Caramba! Mas daí quando a gente vai te conversar? Desde mais uma segunda! Não, mas assim ó, o Porta dos Fundos eles tinham me chamado, é o que eu não quis!